Três centrais aí, aliás, quatro, né, centrais, apesar de que o Mano é do Brasil. Virando o Dani Coutinho. Preocupação. Vamos ver o que aconteceu? Torceu o pé, certamente. E olha aí, é pouco amigo total, é irmã pisando no tornozelo de irmã. Geneire Martínez torce o tornozelo pisando na Brailin Martínez. Olha aí. E ela está sem a proteção, né, Luiz? Sem tornozeleira. Está sem a proteção. Isso aí a gente sempre fala, né? Infelizmente, algumas atletas sentem incomodadas, né, com fazer ali uma bandagem. E esse é um momento importante, principalmente numa final. Pois é, né, Carlão? Tem muita atleta que se sente incomodada em usar a tornozeleira, mas o incômodo maior é ficar parado por uma lesão, né? Então, tem que saber priorizar as coisas também. E nós sabemos muito bem como é que é isso, né, Carlão? Quanto é chato você ficar fora de competições importantes por causa de contusões graves no tornozelo. É, eu já passei por isso, né, Carlão? Não, desculpa, Luiz. Eu já passei por isso, né, no campeonato italiano quando jogava. Eu tive uma torção grave por teimosia, né, por não usar a tornozeleira. Vai saindo da quadra aí a Gineiri. As duas temporadas, a Gineiri e a Brailin, defenderam o Aydin da Turquia. Temos as duas irmãs, Gineiri e Brailin.